Salve rapaziada do Laude Fifare, eu sou o Jordan e hoje estou aqui para mais um vídeo com os meus parceiros Elisim E rapaziada do mal Mano é o Tim Salve tropinha pra cima E o Zada aí ó, mobile insano Fala na tropa Seguinte rapaziada, vídeozinho de hoje, 2x2, vai ser eu Elisim contra o Will e o Tim Vamos ver o que vai dar esses 2x2 aí ó, valendo tudo, menos granada e alp né Porque os caras sabem que se tiver alp aí não vai dar pra ir Então os caras vetou a alpzinha, a granada aí só pra ficar aqueles piques, tá ligado? Vamos ver quem vai dar aí ó, chega deixando likezão e bora pro vídeo Ah né, gelo infinito não né, já atacar o gelo, a chica man Tá aqui pai Tá aberto menino Tá dando a vida aqui Que ele tá dando a vida, esse aqui atrás do drop Ó, move pai Boa pai O chai só joga de Skyli cara, todo vídeo Tem uma panela aqui, panela Eu não, não tô fi, tô dialogue Cara, tem um detalhe de deserto cara, eu vou puxar a carapina próxima É, mas vale carapina p*** Não, tô aqui não Vale Eu vou puxar Vale carapina, baobau, tudo Vale tudo pai Meu Deus, tá parado aqui Para Matar não pai Aí rapá Aqui no bocão É que eu gosto O time passou eu Ah não Cateiga pai Vai ser pra tu ó Três Eita, bota a cara Três, tô pulando Ai meu lado tá travando muito Boa Meu lado tá travando aqui hein produção Aí é eco Eita pra eu Lugou aqui Lugou meu Cadê o microfone, tá só o ferro aqui Você tá agachado moleque Sabia que tinha ruim costa O cara viu no shift cara Poxa que no shift, eu vim correndo cara Ai não vi um capa ainda mano Amigo Pulou botando Ai é quase morrer pro troco Vem baixa aqui eu ia na escada Aí ele errou um tiro de alto mano No alto também não né pai Tô brincando pai Tô meio dosada na cara Esse aqui o mobile já puxa logo e vai abrir o bal Caramba meu du Tava dois aqui um base Atacar aí pai Tava dois aqui Tava dois aqui Tomou se pontinha não paitei pai Ele tá no chão né Um já tomou na cara aqui Um do corpo eu também atirei parado velho Atacar aí irmão Que isso cara só fica escondido mano Maquinho Ele vai salvar lá e eu salvo aqui Cheio de cria né pai Desliga 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 o que rap Tava de carapina pai Esperou mais que tudo É um péssimo Tá de baobal moleque Que isso cara Vale baobal não cara Vai que vale cara Cara eu sou carapina Não peguei isso Porque eu sei que não valia Ué acabei de matar o Jordan na outra Ele falou tá zero foco É guerra então vale tudo Granada Alpe vale tudo Não não vale granada e alpe A gente combinou É sem alpe e bomba Pô Eu acho que é apelar tudo É guerra Tropa eu vou falar o seguinte Tem um emulador chorando pro meu baile de baobal aqui Tropa qual é o comentário de vocês Puxei deserto Tão nem vendo Tô mais Pode vim de deserto pai Você vale tudo c***** Tô jogando com a minha deserto aqui pai Ai mano Que isso cara só se esconde cara Ai emulador tá imoral pai Vai dar peito ai cara Vídeo reclamando do emulador Ah mano puxa não peito meu amigo Aqui vamo aqui Mota esse nível aqui Jordan tá menos cê ai Jordan Marcado Morrendo bebê Ela sobe um de vida ele tá Um de vida Um de vida mesmo Um de vida mesmo Pra ser que o John e o Jacque O cara não deu uma volta Só espera e fracassar Toma na latinha ai É meu lado tá travando ainda Sabe o que eu acho Tim O choro tá enorme Bora menino Começa a jogar ai do outro lado Os dois aqui pra esquerda Tá de baobal Só baobal e uma USP Ai não deve ter nem colete na sueta Subiram na casa Que isso mano Não acredito que subiram na casa Vai de baobal ai viu menino Pula o botão Vai pra ele vai levar a costa A pedrada quente que eu tomei agora O cara só se esconde cara Não troca um tiro E ele é suporte é O cara só não troca um tiro Eu tiro ele Ué quem é que tá chorando aqui Davide tá chorando ai Quem é que tá chorando ai Quem é que tá chorando ai Quem é que tá chorando agora aqui Fica deitado ai pai Vai tirar um soninho ai E ele não borruchar não Pera ai Tem que acordar pro Manoelto Tem que acordar pro Manoelto Corre Dá pra cair Ai Oitenta de vida É um tiro Morre Bota nem a cara meu amigo É mas essa doze que tu tá ai também Tu não ia matar direito nenhum daí Agora eu quero ver quem vai chorar Seus bostas Outro ali Outro ali Esse poste ali ó Pelo amor de Deus É cachorro de chogar O Rússio pra esquerda O Rússio pra esquerda Para Sem choro rapaz Tá chorando E a postada E a postada Tá parado aqui também Um milhão de anos Depois Depois Que apostado Que apostado Vamos Vou tirar um soninho aqui E ai tropa Que isso Matar um aqui agora Pega Desisto 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 Tomou trinhões já Neclicou GMB 40 mano Olha o cara jogando mano Estou péssimo Ai meu Tem uma moça Nove de milhões Só espera aqui Tranquilo Só que pressa Eu não Matei ou não Matei ou não Estou iniciando o emulador rapidão Ai não rapaz Ai não rapaz Eu vou ver na minha frente a bala Calma ai cara vai matar Tu caiu de novo altão Não Estou só voltando A gente não pode matar Mas pode deixar no will Bora bora Tá aqui vem Nossa eu ia matar ele Se mata um will Fairplay cadê cara Se mata um bot Me atirando Esse nubo ai Nossa eu to prendendo no bot Já voltei 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 Já Caramba Que esse cara ruim Por isso que cês dois vai perder cara Cês dois vai perder seus péssimo Encontrou tudo Um tiro Bobozada mano Vai pegar A cara ta de draquinha Como que você não viu Como que vem Ó Olha o que seu marido Calma ai O duplo dos péssimo Calma O duplo dos péssimo Mata até o bot parado Meu amigo O cara teu bot me atirou Passei por ele cara Tinha que ignorar Quer um biquinho bebê Ai não Deu fairplay pra esses cara Fairplay o que péssimo Matou o parado Nó deixou que eu botar com o vinho Deu boot Fui eu que te matei cara Porque o boot me atirou Tá passando direito lá Ai de trás ai Johnny Pelo amor de deus cara Pega um aberto Bota então Bota pro bebê Pô vai então Pô vai então Pô vai então Pô vai então Então tá Então tá Deixa eu passar aqui pra ver se eu não vou então Eu não te pego ai nesse cantinho agora Bota pra garagem aqui se tu é bom Cadê tu? Na garagem já Ele deve estar escondidinho Vou dar um bebê Sei que cê ta na direita Isso Fica ai puxando aberto pra mim Olha ai Pode ser ruim hein cara O cara ta matando escondido cara Comédia Embora tu acaba bugando o perikis ai sozinho Então vou botar até drone Pra saber onde cê ta Toma O cara ta subindo no bagulho cara O que é isso pai? Vocês também não subiram aquela hora? Não Claro que não O cara ta subindo o bagulho O cara ta montado Não tiro Não tiro Não tiro Não tiro Não tiro pai É isso ai Ta subindo o bagulho pai O que? Subiu também aquela hora O elizinho subiu na casa Eu caí e subi sem querer cara Ué Quem é que sobe sem querer na casa? Sem querer Puxar uma pequi sem querer também pai Pula Pula Tropeçou ai Tropeçou ai pai Tropeçou ai pai Joga escondido cara Tropeçou ai pai O vídeo ta aqui o outro aqui ó Cara o vídeo vai ser péssimo Olha o vídeo Vídeo dos escondido Vou colocar ai no titulo Vídeo dos escondido Espera ai pai Espera ai bora estressar Joga ai Espera ai Cara mais paciente do mundo eu Boa vai esperar Fica com a baobal na mão Não puxa nem Ai mano Desbocão não Desbocão não botei a cama Ele foi de baobal Pede ver se ruim não Pede ver se ruim não Vai querer te dar um inter Vai querer te dar tapa de cara fina Ai te dar uma chance pai Ai ta de baobal de longe Baobalzinho ai né Joga É muito bom vai Eu e eu é muito bom Toma ai seus ruim Que baobal é esse mano Pô moleque Vou ter que puxar arma aqui também De boteco vai Massou Willzada Péssimo ali Ta entocado ai pai To escondidinho Cara Quebra ai o drone ai pai Ai meu deus Não matou escondido Não ganha não Pulou um aqui ó Sou louco Sai que sou louco Pulou um aqui Joelzinho ta te esperando ai Ta os dois aqui Ele ta na caixa na direita Ou não ta aqui nas tuas costas Morreu Tadinho Ta um de baobal Um de baobal Não solta Não solta Não solta Não soltar não pai Nossa Solta Solta O cara tava de baobal Eu ia jogar mano Esperava jogar cara Eu ia pegar um botequinho de costas O cara me viu só correndo pra mim Como é que ele passou pra nós sem nós ver Elton? Ei que moleque é esse ai de baobal que esse moleque ta cara Esse sobre de rapaziada não deu né Pra nós Porque os cara joga muito A jogabilidade avançada Muita tática junto ai né Mas tamo junto A próxima gente é mais forte Deixa o like e se inscreve ai É nóis Tchau Tchau